É o Curubá que tá curtindo a gente online, né? Beleza? Chão de bola! Minuto então, né? Até deve ser pedido aqui. Vamos que vamos! A noite está fria, não deixe o seu corpo se encobrir. Encoste em mim, porque nos teus braços quero dormir. Me abrace, me beije, deixe o futuro pra depois. Não digas nada, deixe o silêncio falar por nós dois. Por mim esse amor amanhã pode até acabar. Sabendo que nesta noite vamos amar. Depois dessa noite ao teu lado, o que volta a sofrer? O que leva a certeza que o dia abriu em você. A noite está fria, não deixe o seu corpo se encobrir. Encoste em mim, porque nos teus braços quero dormir. Me abrace, me beije, deixe o futuro pra depois. Não digas nada, deixe o seu corpo se encobrir. Não digas nada, deixe o silêncio falar por nós dois. Depois desta noite ao teu lado, o que volta a sofrer? O que leva a certeza que o dia abriu em você.